O Domi não te quis porque você é chato Que se paga de sem pai, tomou um insculade Cê pode ser o que for galão, milionário Não muda o fato que Elas preferem o Otaku Do que segue um boy no otário Elas preferem o Otaku Elas preferem o Otaku Do que segue um boy otário Chamou ela pra colar na sua casa e ela disse não Vê, chame, bro Na minha relacola que eu nem preciso pedir Pois na televisão, tem grã, juro Não precisa se segurar Pra relaxar, vamos tomar um saque Ela é forte como a Zagura Eu sou emo como o Sasuke O que ela viu em mim Que não tinto Que eu sou meio assim Nunca vai descer Vamos no show de K-pop a gente dança Ela balança até eu não poder mais Antes da gente poder quebrar can Eu soltei e tá daqui mais